Ai, 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 coração apaixonado, meu peito já não sabe de que lado está Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Hoje meu astral não tá com nada Do outro lado Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço Eu não acho certo o que eu faço